Muito bem, o programa Comunidade encerra mais essa edição deixando uma mensagem pra você. Pra você que está desempregado, ou pra você que saiu de férias ou de licença e não sabe se quando voltar para a empresa que você trabalha, continuará empregado. Essa reflexão eu quero levar pra você que caminhou tantos dias pelo comércio de Araguaína com o currículo na mão, pedindo uma oportunidade de trabalho e hoje não tem pra quem levar esse currículo. Essa mensagem não é pra você que precisa garantir o sustento da sua família. E como alguns falam, estão dispostos a tudo, a se entregar, a se doar, por aquele emprego, ou por aquele serviço, por aquela empresa. Essa reflexão pra você, pra que você analise que não existe patrão e empregado. Não existe dono e funcionário. O que existe são sócios, majoritários e minoritários. Porque se uma empresa fecha as portas, são dois desempregados. O que se dizia dono e o que se dizia funcionário. Se uma empresa deixa de existir, são outros empregos, indiretamente, que também vão deixar de existir. Porque aquela loja, aquela empresa, não consome mais os produtos de outros lugares. Eu vejo as pessoas comentando e fico apavorado com a falta de sabedoria, com a falta de entendimento, em pensar que o empregador, o empresário, é um inimigo. É alguém que quer somente lucro. E o funcionário não quer o salário no final do mês? Eles não são sócios de uma mesma empresa? Cada um com as suas funções? Pode ser o maior empresário do Brasil? E pode ser o funcionário com o cargo menos remunerado da empresa? Eles são sócios, porque um não vive sem o outro. Reflita sobre isso, porque depois que essa pandemia passar, e os milhões de brasileiros desempregados não tiverem mais a assistência social do poder público, porque ela também vai acabar, onde é que você vai levar o seu currículo? Qual sócio você quer para o seu negócio, onde você vai trabalhar? Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã. Um forte abraço e até amanhã.